Se você tá nesse vídeo, é porque esqueceu sua senha pra acessar o site ou o aplicativo da Serasa, né? Então eu vou ajudar você. Pra recuperar seu acesso é simples. Abra o aplicativo da Serasa e preencha o seu CPF. Após isso, você deve clicar em Esqueci a Senha. Confere seu CPF e clique em Continuar. Após clicar nessa opção, vai aparecer na tela do seu celular o telefone ou o e-mail preenchidos no momento do cadastro. Você será questionado se tem acesso ao contato para enviarmos um código de segurança. Se você tiver acesso aos dados de contato, é só clicar em Sim, Enviar Código e você receberá esse código por SMS ou por e-mail. Esse é o código para recuperação. Depois disso, é só preencher no aplicativo e alterar a sua senha. Já se você não tem acesso aos dados de contato informados, você vai precisar clicar na opção Não Tenho Acesso a Esse Contato e clicar em Começar. Escolha um novo contato para confirmar sua conta. Dica de ouro, a opção Celular é mais rápida. Depois de escolher, você precisará preencher o seu novo dado do contato e depois informar o código de confirmação enviado por SMS ou e-mail. Você precisará fazer uma breve confirmação de identidade para validar a alteração. Agora, presta bem atenção que você vai precisar enquadrar o seu rosto no lugar indicado. Depois de confirmar que a sua foto ficou boa, você precisa encaminhar uma foto do seu documento de identificação. Pode ser o documento físico ou a CNH digital. Após anexar seu documento, é só enviar a solicitação e aguardar em torno de uma hora para confirmar a alteração. No próprio e-mail ou SMS que você receber, confirmando a alteração de contato, clique em Alterar Senha e crie uma nova senha de acesso. Pronto! Caso você tenha alguma dificuldade nesse processo e não consiga alterar seus dados sozinho, o nosso time de atendimento pode ajudar você. Acesse a central de ajuda e clique em Envie uma solicitação. Na solicitação, informe qual dado você deseja alterar e anexe suas fotos de validação. Uma foto sua de rosto. A famosa selfie segurando o documento de identidade oficial com foto ao lado do seu rosto. E também uma cópia legível do seu documento de identificação oficial com foto. Tem que ser frente e verso, ok? Após enviar sua solicitação, nosso time responderá você em até 48 horas. É isso! Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente responde. Um beijo e até mais!